Nesse vídeo eu vou te contar como funciona a primeira lotação da Polícia Federal. Assim que você é aprovado em todas as fases do concurso, será que você vai trabalhar no mesmo local que você mora hoje? Pra que lugar do Brasil você vai, você sabe? É você que vai escolher a sua vaga ou a Polícia Federal que vai escolher por você? Vem comigo e fica até o final do vídeo pra descobrir onde que a galera se formou no último concurso da PF, que foi em 2021, né? Foi trabalhar. Eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender. E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Já chega me dando aquela moral do like, pô, e se inscrevendo no canal com o sino ativado. Valeu demais por você fazer parte dessa comunidade e você sabe, né? Tamo junto sempre, pô. Vamos lá. Você decidiu que vai ser Policial Federal. Começou a pesquisar e viu que vai ter que trabalhar em outro lugar sem ser aquele que você mora. Longe da sua família, longe dos seus amigos, sem previsão de voltar pra casa. Aí, ferrou, né? Bate aquele desespero, você começa a desanimar. Calma, calma seu coração, combatente. Que eu sei que essa é uma parada que mexe com você. Passei por isso também, pô. E é por isso que eu vou te dar um mapa de como que funciona essa parada aí de primeira lotação na PERF. Vou trazer tudo mastigado aqui pra você. A primeira informação que você tem sobre lotação, sabe onde tem? Lá no edital, pô. Falando o seguinte, tá? A escolha da lotação vai acontecer por uma lista de classificação pela nota que você vai ter nas provas dentro do curso de formação profissional, que acontece lá na Academia Nacional de Polícia em Brasília, tá? Que é, você sabe, né? A última etapa antes de você ser realmente nomeado. Ou seja, tá? As provas objetiva, discursiva, avaliação de título não entram nessa conta. Vem falando também no edital o seguinte, que as vagas vão ser preferencialmente pro Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Enfim, principalmente, né? As cidades, localidades lá do Norte e também Centro-Oeste. Além disso, você vai ter que ficar 36 meses na sua primeira lotação e é você que vai pagar tudo, tá? Você que vai pagar a sua mudança, não é o órgão não, que banco isso não, pô. Você vai até, até porque você vai ganhar o seu salário ali já depois de formado, né? Tá tudo isso escrito lá. Você precisa saber de tudo quando for estudar pra PF. Mas calma, tá? Que tá no edital é uma coisa, mas na prática você vai ver que acontece um pouco diferente disso, tá? Um dia antes da sua formatura no CFP, com a pontuação e classificação da galera que tá se formando lá dentro, na mesma turma, que você vai escolher onde vai morar e também trabalhar na sua primeira lotação. Então, lá dentro você compete pela melhor nota pra ter a chance de ser um dos primeiros a escolher a lotação que eles te oferecem, no caso a Polícia Federal, né? O cara que tem a melhor média escolhe primeiro. E se a sua média ficar lá embaixo, foi um dos últimos, né? Você vai ficando por último pra escolher e fica com as lotações que sobrarem. Ou seja, não é o órgão que te manda pra um lugar perdido. É você que escolhe. Daí você pode pensar, mas eu moro do lado de uma delegacia da PF. Por que eu não posso trabalhar ali? Porque as lotações e as remoções acontecem como se fosse um sistema de substituição. Quando você entra na Polícia Federal, você vai pra vaga de alguém que já tava lá. naquela delegacia e que pediu pra ir pra uma outra delegacia na remoção interna. Os policiais mais antigos já estão nas melhores lotações ou nas capitais por causa do tempo no cargo. E você aí, novinho, que tá entrando agora, vai sim ter que pagar um pedágio no lugar que, teoricamente, né? Tem uma estrutura pior. Na maioria dos casos, as lotações que estão disponíveis pra você escolher realmente vão ser ali no norte do país. Nas fronteiras, em cidades pequenas ou em cidades ali do interior do norte. Como eu falei algumas aqui no início do vídeo, tá? Só que aqui que entra uma grande sacada quando você vai escolher a sua primeira lotação na PF. Você sabe que vai pra um lugar que não é perto da sua casa ou não tem estrutura que você queria, mas você ganha pontos por cada dia que você trabalha nesse lugar. E esses pontos acumulam e valem pra quando você for pedir a sua remoção. Funciona assim, ó. Você escolhe a sua lotação pelos pontos que você vai ganhar trabalhando lá. Cumpre o seu tempo de fronteira e usa esses pontos na remoção pra poder voltar pra sua cidade. No concurso de 2021, cada cidade tinha uma pontuação e ela variava, tá? De 1 a 4,5 pontos por dia trabalhado na cidade. Quanto pior a infraestrutura da cidade ou a dificuldade de fixação ali de moradia, né? Do policial, maior a pontuação determinada pelo departamento da PF. Só pra você ter uma ideia, Tabatinga, por exemplo, que fica no Amazonas, você ganha 4,5 pontos pra cada dia que trabalha lá. A parte boa é que nas cidades de fronteira, você também ganha o famoso adicional de fronteira sem nenhum imposto, tá? Em cima dele, que aí já ajuda, né? Você todo mês. Se você quer que eu traga um vídeo falando da remoção dentro da Polícia Federal, já deixe seu comentário aqui e você sabe se muita gente pedir, né? Eu com certeza trago em detalhes como funciona essa remoção depois que você tá lá dentro do órgão, tá? Então, vamos lá. No final das contas, você tem essas duas escolhas no último dia do seu curso de formação. Você pode escolher uma lotação com uma estrutura melhor, que tenha um aeroporto perto pra você ir pra tua cidade, por exemplo, mas essa cidade vai ter uma pontuação melhor por causa da infraestrutura. Ou você pode ir pra uma cidade mais afastada, como você tem aqui, por exemplo, Tabatinga, que vai ter a pontuação maior. E você acumula mais pontos quando você tiver a remoção interna pra ter mais facilidade, vai ter mais chances de ir pra uma cidade que você queira ou até mesmo a sua cidade natal. Agora, vamos lá. Na prática, você realmente vai pra fronteira? Será que é isso mesmo que acontece? Pra você que ficou até aqui no vídeo, vou trazer uma parada maneira pra você pegar um exemplo do concurso de 2021. Como eu falei, a regra é ser lotado no Norte, Mas, dependendo do concurso, também abrem vagas para as capitais do Sudeste e também pras cidades do Sul do país. Você se forma e volta pro São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, nem passa pela fronteira. Agora, essa é a exceção, pô. Mas no concurso de 2021, olha que maneiro. A gente viu essa exceção acontecer. E isso pode acontecer, quem sabe, no seu concurso também. Só pra você ter uma ideia, o agente e escrivão da Polícia Federal, que se formaram na primeira turma, no último concurso, puderam escolher vagas. Saca só as cidades, ó. Brasília, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, né, que é a cidade que fica lá no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, e Santos, Cuiabá, lá no Mato Grosso, né, São Luís, Marabá, cidade lá do Pará, Salvador, Terezina, e até Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Pô, cidade excelente pra se morar, né? Ou seja, tiveram vagas pra praticamente todas as regiões do Brasil. E você pode torcer também, né? Faz uma fézinha aí do seu lado aí, que eu faço uma fézinha daqui, pra que venham vagas aí no seu concurso tão boas como vieram no concurso de 2021. E aí sim, você vai conseguir estar mais perto de uma cidade boa ou uma cidade próxima do local que você mora. E aí, gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua estratégia pra escolher a sua lotação. E qual a delegacia da Polícia Federal que você gostaria de trabalhar? Não esquece, pô, dá aquela curtida aí e se inscreve no canal porque eu tô sempre trazendo vídeos maneiros que nem esse pra tirar a sua dúvida aí que você acabou de assistir. Forte abraço, tudo de bom sempre, já sabe, né? Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho